Canal Resumo de Livros, se inscreva, curta e comente esse vídeo Halvings e a dinâmica dos ciclos do Bitcoin Você sabe o que são Halvings do Bitcoin? E como eles influenciam a dinâmica do preço dos ciclos? O que são Halvings? De maneira simplificada, o Halving é a redução pela metade de novos Bitcoins O Halving é um evento raro que ocorre a cada 4 anos aproximadamente Halvings significa reduzir pela metade ou cortar ao meio em português Mas o que isso significa? Para entender melhor o Halving é necessário explicar um pouco sobre a mineração do Bitcoin De uma maneira extremamente simplificada A mineração do Bitcoin é o nome dado para o processo de resolução de uma equação complexa de criptografia Quando esta equação é solucionada, em média a cada 10 minutos Um novo bloco de transações é gerado e como recompensa Ao minerador, são emitidos Bitcoins O minerador de Bitcoin possui duas fontes de remuneração Ele recebe taxas pela transação e também recebe os Bitcoins que são emitidos quando o bloco é descoberto Todo Bitcoin existente foi criado como remuneração para o processo de mineração de algum bloco E o Halving é o evento que reduz essa remuneração pela metade Aqui eu quero fazer um adendo que foi algo que eu até aprendi recentemente Vai haver um momento que não vai ter mais como minerar Não vai ter mais Bitcoins a serem minerados Daí surge aquela dúvida Tá, como é que a rede vai se manter Uma vez que não há mais o incentivo De ganhar Bitcoins fazendo Um processo de mineração Não há problema Porque no futuro o Bitcoin vai estar custando muito mais caro E toda vez que alguém faz uma transação tem que pagar uma taxa para a rede Essa taxa acumulada vai para o minerador que minerou determinado bloco Então agora a taxa está cerca de Se eu não me engano 0,1 Bitcoin Isso no futuro vai valer muito Então sempre vai haver alguma remuneração para se manter a rede funcionando Validando as transações Muito bem A imagem abaixo é um esquema que mostra a política monetária do Bitcoin A remuneração por bloco é diminuída pela metade a cada 4 anos O que significa que o acréscimo de novos Bitcoins cai exponencialmente Totalmente diferente da inflação do papel moeda Da moeda Fiat Que por exemplo No ano de 2021 Nos Estados Unidos Dobrou-se a quantidade de dólares Ou seja Se você pegar todos os anos da história dos Estados Unidos Em 2021 A quantidade de dólar criado só neste ano Foi a mesma Do que a criada em todos os anos da história dos Estados Unidos Então é uma inflação absurda No primeiro ciclo a partir de 2009 A remuneração por cada bloco foi de 50 Bitcoins No segundo ciclo entre 2012 e 2016 25 e assim por diante Atualmente são emitidos 6.25 Bitcoins a cada novo bloco Na prática essa redução pela metade na emissão de novos Bitcoins Implica que aproximadamente em 2140 A remuneração dos blocos será efetuada somente com as taxas E sem emissão de novos Bitcoins Como eu havia dito Muito bem Então está aí O gráfico que ilustra a variação Do estoque em preto E da remuneração por bloco minerado em amarelo Hoje e no futuro Então tem um momento aqui que nós chegamos nesse platô de 21 milhões Se a gente imaginar que a demanda de Bitcoins se manterá aproximadamente constante A diminuição na emissão de novos Bitcoins gerará uma elevação no preço dos Bitcoins Por uma questão de oferta e demanda Isso não ocorre imediatamente após o Halving Uma vez que as exchanges possuem seus próprios estoques de Bitcoin para vender Porém com o passar dos meses esse estoque vai ser esvaziado Bem, é como se fosse o efeito Cantillon ao contrário Quando um banco central imprime mais dinheiro Os preços não são afetados imediatamente Porque demora um tempo até que esse dinheiro entre na economia A pessoa que recebe o dinheiro primeiro está na vantagem Porque ela consegue usar aquele dinheiro pagando Como se a quantidade total de dinheiro fosse a mesma antes daquela impressão Então vamos imaginar a situação mais simples Suponha que no Brasil tivesse apenas 100 reais Dividido para toda a nossa população Então você teria preços ali bem baixos para qualquer coisa Na casa dos microcentavos Certo Suponha então que do nada alguém crie mais 100 reais Que é o que acontece Cria esse dinheiro do nada sem avisar ninguém A pessoa que recebeu essa nova nota de 100 reais Ou seja, no Brasil agora existem ao todo 200 reais Ela ainda conseguirá comprar as coisas Como se todo o dinheiro do Brasil fosse apenas 100 reais Então ela vai numa loja para comprar armas Que é o que os governos fazem em época de guerra Eles imprimem dinheiro para comprar armas Ele vai comprar as armas Eventualmente a pessoa vai reparar que Houve muita procura Tinha dinheiro fácil para comprar Vai aumentar os preços Aquele cara da loja de armas vai no restaurante Então o dono do restaurante Irá automaticamente por questão de mercado Perceber que há mais dinheiro Vai aumentar o preço das suas refeições E assim sucessivamente Quem é que se dá mal nessa história? Quem é a última pessoa que recebe? Claro, é o assalariado A pessoa que está lá no mais baixo da cadeia produtiva Os pobres Muito bem Se a gente imaginar Ah bem, aqui eu já li Como os halves afetam o preço do Bitcoin? Nós estamos no terceiro período após um halve Após os halves anteriores O padrão observado foi bastante claro Os halves determinam ciclos de alta e baixa No Bitcoin Os últimos ciclos mostraram claramente Um padrão de aproximadamente Um ano de ciclo de alta Onde multiplicações de 1000% são comuns Seguindo por aproximadamente Um ano de ciclo de baixa Com quedas de até 80% Após o ciclo de baixa Ocorre cerca de 8 meses de acumulação Seguido de 8 meses de uma expansão Bem menos agressiva que o ciclo de alta E uma segunda acumulação também De cerca de 8 meses Então aqui nós temos um gráfico clássico Do valor do Bitcoin ao passar dos anos E nós notamos claramente aqui Que há esses três trechos aqui Que estão associados aos halvins Aqui embaixo Esse padrão repetitivo é utilizado em muitas análises Que comparam a evolução do preço dos últimos ciclos E com isso tentam extrapolar qual será o comportamento do Bitcoin Neste ciclo atual e nos próximos Como as duas imagens abaixo demonstram O padrão observado em cada um dos ciclos É bastante similar Como se cada halving determinasse o início E o fim de ciclos que se repetem em fractal Fractal, para quem não sabe É um padrão dentro de um padrão Como por exemplo as bolhas de café Se você olhar elas Num microscópio Você vai ver bolhas dentro de bolhas E dentro dessas bolinhas você vai ter outras bolhas Então é um padrão de fractal Algo que é muito comum na natureza E a gente vê esses padrões de fractal Dentro das curvas De crescimento do valor do preço do Bitcoin em dólar Muito bem Imagem que ilustra o comportamento do preço do Bitcoin A cada ciclo Segue o mesmo padrão De fato aqui eu acredito que essa curva Estava em cerca de 8 mil dólares Já teve uma boa subida e uma queda Não tão intensa Quanto a Os outros ciclos Mas quem disse que o ciclo acabou Certo Imagem do Arroba Directional route Que exemplifica como o comportamento De cada época de Halving É utilizado para análises Essa análise em específico Prevê que o topo do ciclo De atual Será entre o dia 13 e 15 de setembro Bem, esse é um modelo Existem outros modelos Como por exemplo O Stock to Flow do Plan B Previa um outro valor Ok, mas como é possível Que o comportamento do Bitcoin Siga um padrão tão claro? A resposta é simples e peculiar O Bitcoin foi programado Para se comportar assim A variação do preço Que pode ser prevista Com certa exatidão Pelo modelo Stock to Flow E foi bastante discutida Nesse texto Depende basicamente Da variação entre a oferta E a demanda Essa oferta é cada vez mais escassa Tornando o Bitcoin Cada vez mais valioso A seguir o ExplicaBitcoin Selecionou dois modelos Que explicam visualmente Como o Hovem afeta Essa relação entre a oferta E a demanda Então nós temos aqui Estoque a ser minerado Recompensa para o bloco Bitcoins à venda Holders DCA todo mês Bitcoineiros vão forte Então De certa forma Os Bitcoins Eles acabam indo Para os Holders Que são aqueles que Seguram Bitcoin Por muito tempo Para o TreeCapital O Halving afeta O preço do Bitcoin Pois faz com que As moedas cheguem As moedas cheguem As holders Mais rapidamente Isso significa Que o estoque de moedas À venda Por um preço determinado Se esgota mais rápido Eventualmente Não existe mais Bitcoins À venda por 40 mil dólares Somente por 100 mil dólares Pois os holders São acumuladores E não traders De Bitcoin Baseado nesse modelo inicial O Crysis BTC Aprofundou A representação visual E ilustrou Como cada etapa Do processo De exaustão Da oferta Ocorre As imagens traduzidas Bem como a explicação Deles São apresentadas abaixo Antes do Halving O Halving Faz com que A adição de novos Bitcoins No estoque De Bitcoins À venda Caia pela metade Mas a demanda Continua a mesma A partir desse momento A escassez Da oferta Se acentua Muito bem Bitcoins venerados Por mês Variação da demanda Mensal Então Estoque de Bitcoins À venda Estoque de Holders De longo prazo A área do círculo Em escala Então os Bitcoins Que estão à venda Eles surgem Outros Bitcoins Minerados Ou de alguns Holders Que liberaram Seus Bitcoins Para serem vendidos Isso Supostamente Diminui Com o tempo Por vários motivos Entre eles O Halving Logo após o Halving A escassez Da oferta Vai aumentando Gradualmente A demanda Dos Holders De longo prazo Segue superior A mineração De novos Bitcoins O estoque Disponível Nas exchanges Vai encolhendo Mas o impacto Acumulado Permanece pequeno Então note Que a caixinha Que representa Os Bitcoins Minerados Reduziu pela metade Mas as pessoas Querem continuar Comprando a mesma Quantidade O que faz O preço subir Três meses Após o Halving A escassez Da oferta Começa a ser Significativa Os Holders Continuam comprando Seus aportes Mensais E a pressão Compradora Faz o preço subir Em um mercado De alguma Outra commodity Esse processo Induz Um aumento Da oferta Devido ao aumento De produção Derrubando os preços Isso não ocorre Com o Bitcoin Pois a sua oferta É inelástica Ou seja Oferta não varia De acordo com a demanda Em outras palavras Digamos que o alface Suba muito de preço Os caras vão começar A plantar mais alface Em detrimento De outras coisas Não tem como fazer isso No Bitcoin A quantidade de Bitcoin Minerado é sempre a mesma Apesar de Querer colocar mais computador Para minerar Não vai resolver A rede se adapta A essa força computacional Seis meses após o Halving Como não é possível Aumentar a produção De novos Bitcoins Só existe uma única maneira De aumentar o estoque A venda O preço subir bastante Para que Para reduzir os Holders De longo prazo A demanda também aumenta Pois o aumento do preço Com o aumento do preço Mais pessoas são atraídas Para o Bitcoin É uma bola de neve Nove meses após o Halving Conforme a empolgação aumenta A demanda aumenta Mais rapidamente Que os Holders Estão dispostos A vender os seus Bitcoins Esse processo Causa um aumento Considerável na escassez Da oferta Acelerando o aumento do preço Doze meses após o Halving A fase da mania Tem início aproximadamente Um ano após o Halving Essa fase chegou ao fim Marcando o fim Do ciclo de alta Que tem fim Quando os Holders São convencidos A vender os Bitcoins O que aumenta a oferta E equilibra a equação Entre oferta e demanda É possível notar Que a emissão De novos Bitcoins Será cada vez menos relevante Em relação a quantidade Total de Bitcoins Existente Tanto no estoque A venda Como no estoque Dos Holders Isso significa Que o poder Que o Halving Possui de afetar o preço Tende a diminuir A cada ciclo Ou seja Em algum momento No futuro O estoque A venda Será formado Principalmente Pela adição De Bitcoins Dos Holders De longo prazo Sendo que a adição Relacionada A emissão De novos Bitcoins Será praticamente Desprezível A tendência É que cada ciclo A influência do Halving Seja menor Uma vez Que menos Bitcoins Serão emitidos A cada ciclo É o que a gente reparou Neste ciclo Em especial Não teve Um pico tão alto Se é que já chegamos Do pico Então é isso pessoal Valeu e até a próxima